Qual desses dois desenhos você acha que foi pintado com a aquarela Sakura de 250 reais e com a aquarela Pentel de 23 reais? Comente aqui embaixo antes de começar o vídeo, hein? E eu também vou comentar detalhadamente comparando as qualidades e defeitos dessas duas aquarelas lado a lado. Então, bora lá! Olá, artistas! Eu sou o Hid e antes de começar a comparação, vou explicar rapidamente como fiz esses dois desenhos iguais e seus materiais, para não haver nenhuma interferência externa e que os dois desenhos estejam iguais. Bom, usei o desenho da marca Kansom Aquarela de 300 de gramatura nos dois desenhos. Como vocês sabem, o papel, e comentei no vídeo de materiais de aquarela, o papel é o maior influenciador no resultado final e por isso escolhi esse papel. Os dois, sendo o tamanho A4 e a lineart, ou seja, o contorno em preto que eu fiz nesse personagem no Deku, do Boku no Hiro, foi feita com a caneta Nankin 05 da marca Unipin, que é a prova de água. O rascunho, fiz uma outra folha sulfite mesmo, e depois recalquei, ou seja, passei a limpo nessa folha de aquarela, para não ter nenhuma gastura de borracha, grafite, etc. nesse papel aquarela. Assim, eu preservo as propriedades do papel e tenho uma matriz para usar e replicar quantas vezes eu quiser depois. Explicado esse pré-processo desses desenhos, vamos à primeira aquarela aqui no teste, que é a marca Pentel. Estou usando as bisnagas de 12 cores, de R$ 23,00, mas eu coloquei todas elas em um porta-remédio e viraram pastilhas, pois elas secaram. A aquarela não perde propriedades, porque ela foi feita para isso mesmo, você pode reativar depois que seca no godê, no plástico, etc. No recipiente que você colocar, e usar depois normalmente, ativando elas com a água. As cores da marca Pentel são bem vibrantes, porém, eu notei a dificuldade de misturar os pigmentos no papel. Principalmente, se as cores foram contrastantes, ou seja, que não são fora ou totalmente diferentes da sua palheta. Mas, ainda assim, eu consegui trabalhar e chegar onde eu queria na pintura final, pois não tinha tantas camadas assim para fazer. Foram no máximo 3. E acredito que sobrepor demais, ela começa a perder qualidade, pois ela não preservaria o tom embaixo e, em vez de sobrepor, misturaria com a cor de baixo. A mistura de cores no godê, para chegar a outras cores que saem das 12 iniciais, como a verde água e a areia, não é problema. Com o auxílio do branco, consigo fazer praticamente qualquer tom e tem uma boa sinergia. Se você tiver dificuldade em misturar cores para chegar em outras, farei um vídeo sobre em breve aqui no canal com esse estudo, beleza? E aqui no final, usei a tinta gouache da Pentel para fazer esse efeito de luz, mas usarei na Sakura também. Então, é outro ponto para ver se a tinta reage bem com outros materiais. E no caso, ela reagiu muito bem, conseguiu absorver e harmonizar normalmente com outro tipo de tinta. E a borda em preto que eu fiz, nos dois desenhos, em preto, não foi feita com nenhuma das aquarelas Pentel ou Sakura. Foi feita com uma aquarela líquida da marca Aqualine. Então, isso é apenas para a questão de estética da composição do desenho. Não vai entrar na avaliação e eu vou usar nos dois desenhos no mesmo papel. Então, ele vai ser praticamente iguais, sem nenhuma diferença. Ah, outro ponto que eu também posso ressaltar aqui, foi na sua diluição depois que a tinta seca no papel. Ou seja, aqueles errinhos ou aquela gotinha que pingou fora do desenho, eu ativei com água e pincel normalmente e eu consegui retirar com um pano ou um papel higiênico. No começo, eu também fiz isso no próprio desenho para ver se ele reage bem e eu consigo trabalhar nesse aspecto. E, com certeza, consigo fazer isso com esse material e ele consegue tirar 100% ou praticamente 100% da sua pigmentação na folha. Agora, com a aquarela Sakura de 24 cores, eu já não tenho o trabalho de misturar para chegar em cores muito diferentes. Porque o verde, água e areia já tem o pronto. Um ponto que essa aquarela sai na frente da Pentel é que eu consegui harmonizar e mesclar melhor a tinta no papel. O trabalho foi bem mais tranquilo, sem muitos contrastes. Mas, o que isso tem a ver, né? Quando a gente consegue melhor misturar e sobrepor outra tinta no papel, eu consigo fazer várias e várias camadas. Isso faz com que o desenho fique mais complexo e eu chegue a cores muito diferentes se eu misturasse eles no godê, ainda líquida. Quando eu coloco a tinta líquida sobre uma tinta seca, ela dá uma cor e uma textura diferente. Porque essa sobreposição é o que faz a aquarela ser uma tinta diferente das outras e conseguir trabalhar um efeito bem bacana. Mas, como tudo não são flores, depois que a tinta secou, a cor ficou mais opaca. Ou seja, menos vibrante em comparação com a Pentel. Quando eu colocar os dois desenhos lado a lado, vai ser bem nítido que a da Pentel, as cores são bem mais vivas do que o da Sakura. Um ponto que eu levantei, que eu pensei que isso poderia acontecer, é porque a tinta da Sakura já é um pouco mais antiga por estar no godê. E eu trabalho sempre misturando várias tintas, a água também interfere. Se você usa uma água muito suja, ela influencia porque ela pega a pigmentação de outras cores, principalmente a preta. Porque ela é muito marcante. Se você usa, por exemplo, em uma cor mais vibrante, como amarelo, vermelho, azul, ele vai ser influenciado sim. Então, esses pontos também poderiam ser influenciadores externos. Porém, eles são bem de leves, não são tão discrepantes assim. Então, com essas métricas, vale a pena gastar uma grana nessa aquarela Sakura? Ou é melhor pegar uma Pentel, que é bem mais barato e é bem mais em conta? Será que esse custo-benefício vale mesmo? Olha, se você não tem nenhuma aquarela e vai começar agora, se você puder investir na Pentel, eu super recomendo. Porque ela, como aquarela iniciante, esse primeiro passo, esse primeiro material de entrada, ela é muito boa. Ela faz o que uma aquarela precisa fazer. Porém, se você já tem uma aquarela, você já comprou, já tem um contato, eu recomendo você comprar essa da Sakura. Porque a sua mesclagem, a sua harmonização, suas camadas, sobreposição, é superior ao da Pentel. E para você fazer desenhos mais complexos, mais difíceis, você vai precisar ter essa ferramenta ao seu lado. O da Pentel, você consegue sim fazer isso, mas tem uma limitação ali, que você não vai conseguir fazer muitas sobreposições. Se você precisar fazer muitas, se você precisar fazer um desenho mais complexo, eu creio que você vai sofrer um pouco. E pode ter, e pode não ter uma experiência muito agradável. E é claro, a Sakura não é aquela aquarela top de linha mais cara. Você pode sempre, aumentando o nível, porque quanto mais caro, melhor, teoricamente, vai ser a aquarela. E consequentemente, você vai conseguir fazer desenhos melhores, beleza? Espero que esse vídeo tenha sido muito explicativo, te agregado alguma coisa, tirado alguma dúvida sua. Qualquer coisa, pode comentar aqui embaixo. Eu vou deixar agora uma playlist do curso de aquarela totalmente gratuito, que eu estou fazendo aqui no YouTube. Ele ainda não está completo, porque eu estou montando ele, estou postando as aulas. Eu posto um vídeo por semana e também estou fazendo outros cursos, como de esboço, de mangá, de lápis de cor e etc. E é tudo simultâneo. Quando eu for gravando, eu vou postando e eu já estou deixando isso aqui montado. Então, se você tiver interesse, clica aqui, beleza? Então, eu vou ficando por aqui e falou!